Música Música Nós estamos aqui no campo experimental do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas É um centro de pesquisas da Unicamp Fica fora do campus Nós fazemos aqui na divisão agrícola Que é onde eu trabalho Nós fazemos muito a domesticação de plantas medicinais brasileiras Que seria a criação de cultivares De variedades cultiváveis de plantas medicinais do Brasil Por que fazemos isso? Porque o mercado no Brasil Existe uma grande demanda por plantas medicinais brasileiras Porém elas não são cultivadas Não são cultivadas porque não existem cultivares Então o mercado é abastecido por plantas que vêm do extrativismo Isso acaba gerando dois problemas Um problema ambiental Que as plantas vão desaparecendo do seu lugar de origem E um problema na cadeia produtiva Porque o transformador da matéria-prima em medicamento Não pode contar com uma matéria-prima padronizada Nem com quantidades Ele não pode prever a sua produção Então nós tentamos aqui e fazemos A domesticação dessas plantas Criando cultivares dessas plantas medicinais Aqui no caso nós temos guaco Nós temos clones escolhidos Testados em vários locais Temos trabalhado com macela Temos trabalhado com espinheira santa Com estévia E já conseguimos O licenciamento de dois cultivares Que é de carqueja e de macela Com isso a gente pretende Fornecer a semente genética Para uma empresa Que vai fazer a propagação dessas sementes E vai produzir a semente comercial E a semente comercial vai chegar até o agricultor Ele vai poder então cultivar essas plantas E abastecer o mercado de plantas que vêm de cultivo Vai favorecer muito a cadeia produtiva E vai ajudar na preservação da espécie na natureza Este aqui é o resultado do melhoramento genético Da domesticação da Marcelinha É o primeiro cultivar de uma planta medicinal brasileira existente Então foi licenciado recentemente O agricultor vai ter acesso a semente E vai poder produzir uma matéria-prima de qualidade Para a indústria E ao mesmo tempo vai possibilitar a proteção Dessa espécie na natureza Dessa espécie na natureza E vai poder produzir uma matéria-prima de qualidade E vai poder produzir uma matéria-prima pura